Muito bom dia, gente, tô naquele momento, escova dente de um, coloca o outro pra ir no banheiro, entendeu? Naquela situação. E aí eu lembrei, queria falar pra vocês que muita gente me perguntou sobre esse assento que eu falei. E aí, seguinte, esse assento é incrível, é muito legal, mesmo as crianças já estando maiores, eles já conseguem sentar privadas sem precisar desse assento. Mas ainda assim é muito legal pelo seguinte, uma coisa que eu tô pra falar pra vocês há muito tempo, mamães que vão desfraldar. Uma coisa muito legal, mesmo que vocês não tenham essa escadinha aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Mesmo que vocês não tenham esse, tem a escadinha, um banquinho tem que ter, assim, qualquer banquinho que seja, pra apoiar o pé. Porque você calcula como deve ser ruim, você tá aprendendo a usar o vaso sanitário. Daí, senta e fica com a perna assim. É muito importante quando eles estão desfraldando, quando eles estão aprendendo a usar o vaso sanitário, é, tem um banquinho. Peraí, vai acabar o tempo. Só retomando o que eu tava falando, é, esse, essa escadinha é muito legal, eles aprendem que, assim, muitas vezes as crianças deixam de usar o banheiro, usar o vaso sanitário, porque eles não têm acesso, eles não conseguem sentar, então fica naquela dependência de chamar a gente. Isso aqui é muito bacana, muito seguro, muito prático e dá pra eles uma coisa de, nossa, é o meu assento, rolou muito, foi muito legal nesse processo. É, o banquinho é fundamental, porque é muito importante eles terem um lugar pra apoiar o pé. Não é legal na hora do desfraude deixar a criança com aquele pé solto. Então, mesmo um banquinho, uma caixa de sapato, uma caixinha que você tenha, o próprio, assim, alguma coisa que eles possam, sabe? Não é pra subir nisso, é pra apoiar o pezinho na hora que eles estão sentados. Isso aqui ajudou demais, foi muito bacana e muita gente me pergunta sobre ele. Então, tô só mostrando pra vocês mais uma vez, porque eu fiquei de falar sobre isso e esqueci. Então, é uma dica muito, muito legal na hora do desfraude, tá? É isso, só queria dar essa dica pra vocês, que funcionou tanto pra menina quanto pra menino, foi perfeito. Olha, meu marido. Como é que é, do Detetives da Natureza? O desenho que eles estão curtindo agora. Seguimos as pistas. Analisando os fatos. Os fatos. Esse menino é impressionante, ele toca tudo de ouvido. Ele ouve as músicas na televisão, alguma coisa assim, e ele sai, pega a sanfona e toca. Eu falo, gente, mas é bom, é talento mesmo. Mas é isso. Eu queria dar essa dica. Agora é hora da missa, eu só queria dar essa dica pra vocês, que realmente é muito importante. Não esqueçam da coisa do banquinho, de apoiar o pezinho. Isso muda tudo pra encorajar eles. É muito importante. Verdade. Olha, estávamos aqui conversando o seguinte. Ontem, depois daquele stories que eu fiz das tacinhas do nosso momento, de repente apareceu quem? Mocinha. Uma mocinha? Aham. E o que essa mocinha falou? Que eu estava procurando um chamego, aí eu falei, ah, quer saber? Vou esperar mais um pouco pra ver se alguém vem. Aí ninguém for lá fazer chamego em você? Talvez. Ah, ninguém veio. Vou lá atrás desse chamego. Já chega disso aí. E daí a gente estava lá fazendo nossa jantinha, chegou uma mocinha assim, ó. E aí, pessoal? O que que tá rolando aqui? Não foi? É. E a gente tá... Ai, a nossa garrafa. E a gente tá contando essa história agora. De ontem à noite, né, meu amor? Espera. Dessa, Teodoro ontem já estava no seu milésimo sono. Na hora que a gente acabou a oração. Cochilinho. Na hora que a gente acabou a oração, eu falei, Melinda, vai pro seu quarto. Dá boa noite pro irmão. Teodoro já estava, ó. Como que Teodoro estava? E daí teve uma mocinha que aí procurou pra chamego, mas que já sabe que não pode. Não pode ficar andando por aí, não é verdade? Não pode mesmo. Não pode mesmo. Fala boa tarde, pessoal. Mãe. Bom domingo. Boa tarde. Bom domingo. Boa sorte. Bom dia. Deus abençoe. Muitos bons dias. Amém. Muitos, 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 muitos. Muitos, 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 muitos. Não é dia de aula, mas eles adoram fazer atividade, né, Melindinha, que vocês gostam? O que nós vamos fazer agora? Um gatinho. Em homenagem a quem? A Dinda. A Dinda, olha que fofo. Dinda, olha aqui, nós vamos fazer um gatinho em sua homenagem. A Dinda, olha aqui, eu acho que desde a final do The Voice do ano passado, que eu não ficava sozinha em casa. Sigo sem entender o barulho do silêncio, olha, as crianças dormiram, o Michel ainda está trabalhando, eu agora vou trabalhar, eu vou ajeitar a minha semana. Estava agora fazendo o que? Arrumando o nosso cantinho da aula, separando o material, organizando as coisas. E aí 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 E aí